Fala rapaziada do youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Arthur Games Então hoje eu vou ensinar uma farm aqui no Bloodborne pra instante Primeira, o primeiro bicho, o primeiro boss que você matar Que vai ser a Flare Keridical Vê se vai liberar esse despertar aqui Você vai nesse despertar E eu tô usando ela muito porque eu quero liberar a otária Já matou o segundo boss também, rapaziada Aqui, vai ter um gigante, sabe? Esse gigante é muito fácil de matar Se você tiver um machado, machado esse aqui, machado de... Ele vai vir, ele vai trollar tudo E aí o que tu faz? Ele vai, vindo que tu vai, vai vir esse espombo O que tu faz? Se eu gira Errei aqui no Zan, vamos aí Esse aqui tem que cuidar, feliz Esses bichos aqui são muito chatinhos Esse aqui ele morre com um hit Dois hits, ó Morreu Daí se eu mata ele, pega os negócios que dropar nele, né? Esse aqui também serve pra uma rota de fuga também Se você quiser Arrubar essa área aqui Pra dizer a resolvisão A resolvisão é fácil de matar também Ensina uma tática de coisa Por isso que essa forma é muito boa Ela dá 1.500 Só que ela é pra iniciante, né, cara? Porque ela não vai ser pior aquelas formas que dá 10 mil por cada volta E aí diz o que tu vai 5 mil pra 300 mil Tu mata todo mundo que tá aqui Pra não ter problema Aqui, daí se você não dropou nada Que aqui eu sempre dropo Agora chegou a partir da hora Essa aqui é muito legal Porque eu gosto dela Você tem que vir aqui, né? Vai ter os lobisomem aqui E você vai ter que fazer ele chegar em pra cá Quando ele fazer isso aqui Tu vai correndo, vai correndo E já vem pra cá, já Vem pra cá Espera, fica de olho lá pra ver se eles vão vir Eles vão vir, Mauro Olha lá, tão vendo Eles não passam aqui, então É só você pegar o martelo com L1 Pro poder especial E segurar o L2 E dar ele aqui, ó E ficar assim Eu te aconselho a ficar com a câmera cravada nele Senão ele pode te pegar, ó Depois vai acontecer comigo, ó Se você aqui não tiver uma vida boa assim Eu aconselho a aumentar a vitalidade Tá Esse negócio que funciona Eu espero ali vir Sei que esse jogo aqui é já velho Mas ele é da Plus Eu gostei dele Eu quero fazer isso aqui pra vocês Eu vi isso aqui no YouTube Tipo, não tinha quase ninguém que assistiu Compartilhar, rapazada Pra todo mundo saber que tem esse negócio Tá, tá Aí depois eu matei esse aqui O que eu faço? Você vai descer aqui pra baixo Aqui E vai ter dois caras do tijolo aqui Esses caras do tijolo É mesmo aquele lá que eu matei O que tinha os corvos Esse aqui é fácil Esse aqui Eu não sei o que tá dando Mas ele é mais fácil que o outro de matar Olha isso Ó, matei um O outro tá aqui, ó Ele vai cair na boleira Correu É só um hit Às vezes é um hit Às vezes é dois Eu não sei certo Mas agora é a última parte Que é você matar esse bicho Esse aqui eu te aconselho a usar esse aqui Porque ele é fraco Matei Daí pra você voltar Eu faço isso aqui, ó Eu volto E vou Volto por aqui E vou por lá Então é isso o vídeo, rapazada Se você gostou É um vídeo curto mesmo Porque Tipo, esse aqui é muito fácil Tá, ligado É uma coisa fácil Que as pessoas falam Que é difícil Formar nesse jogo Então foi esse o vídeo E tchau E tchau E tchau Obrigado.